Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anilson Ribeiro aqui do canal do sítio Terra Viva. Prazer estar contigo. Essa é a enxada circular. É a enxada do momento. Olha só que promoção top de linha que eu vou fazer nessa enxada aqui agora. Uma custa R$ 180,00. Comprando duas você ganha o frete grátis para qualquer parte do Brasil. Sendo em território brasileiro, eu te mando com o frete gratuitamente. Na compra de uma você paga o frete. Custa R$ 180,00. Na compra de duas eu lhe dou o frete inteiramente grátis. Serve em qualquer roçadeira a gasolina. Menos nas roçadeiras estilos que por enquanto eu ainda não tenho. Está fechado? Se você perder essa, nunca mais você vai encontrar esta promoção. E olha só. O link do meu catálogo está na descrição deste vídeo. E eu quero deixar também aqui, logo o primeiro link, na descrição deste vídeo, eu quero deixar logo o primeiro link do meu curso completo com cesta de roçadeira. Coisa boa é só aqui. Dá para você aproveitar este restinho de mês com a promoção de 25% de desconto. O primeiro link, clica nele e vá direto para a minha página do curso. E minha equipe vai estar lá para te receber, te auxiliar em tudo. E eu vou já estar na sala de aula para lhe desejar boas-vindas. Vai perder essa chance de comprar uma enxada, duas enxadas dessa aqui, ter o frete grátis e pegar a promoção de 25% do nosso curso. somente neste restinho de mês. Eu estou aqui ansiosamente aguardando por você. Olha que enxada top de linha. Olha só. Você não vai perder essa. Vai. Olha. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Tchau, tchau.